Oh, people! Lise as comum! No rolê que eu estava de patins com o meu filho, eu encontrei uma rapaziada do BMX Street. Filmei alguns takes com a câmera, espero que vocês gostem. Quem ainda não é inscrito no canal, mete aquela voadora no like e venha fazer parte do mundo Lise as comum. Lise as comum! 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 Lise as comum!